Se tem uma coisa que não é difícil, é identificar alguém da extrema-direita. Palavras, temas, unificam o discurso dos adeptos do radicalismo político, baseado na propagação do ódio. A agenda woke, ideologia de gênero, antivacinas, globalismo e revisionismo são alguns dos termos que constantemente são usados. Essas agendas são sempre alimentadas por grupos no Telegram, como revela um estudo inédito feito a partir do mapeamento de milhões de conteúdos propagados e também de usuários. Por trás da disseminação de teorias da conspiração, tem quem lucre, e lucre muito com isso. É ideologia do ódio, mas é também negócio muito bem organizado e articulado para fazer dinheiro e promover o caos. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varelli, esse é o VideoCast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre um levantamento, uma pesquisa. Vou conversar com o pesquisador Ergon Kugler, que é do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia sobre o mapeamento que foi encabeçado por ele, analisando comunidades de teorias da conspiração na internet. A gente vai entender melhor essa história a partir de agora. Ergon, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, Gabriela. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem também nos assiste aqui em outros horários. As pessoas podem nos acompanhar em qualquer momento do dia. Vamos começar então pelo básico do mapeamento. Ergon, quais os tipos de comunidades vocês dividiram em categorias, você fez esse levantamento em categorias, quais foram as principais comunidades conspiratórias que a sua pesquisa encontrou, o que te chamou mais atenção para começo de conversa? Perfeito. Basicamente, a gente fez um mapeamento de 27 milhões de publicações de quase mil comunidades, e o mais assustador, já dando esse dado aqui logo de cara, quase 2 milhões e 300 mil usuários envolvidos nessas comunidades de teorias da conspiração somente no Telegram. Então, imagina o seguinte, a gente está falando de grupos abertos, que muitas vezes podem ter outros grupos fechados, que viram conteúdos que entram ali no direct, na mensagem privada para outra pessoa. Então, a ponta do iceberg que a gente tem é desses 2 milhões e 300 mil usuários quase envolvidos nessas comunidades. E, infelizmente, tem de tudo. Desde o mais tradicional, que é comunidades que falam sobre nova ordem mundial, sobre elites globais, dominação mundial, até comunidades, por exemplo, antivacinas, que não só vendem terrorismo social, mas em seguida, Gabriela, começam a vender soluções milagrosas. É quase aquela história de você vender o problema para em seguida vender a solução mágica. Então, tem gente que ganha dinheiro, por exemplo, nessas comunidades, vendendo um frasquinho de dióxido de cloro, como se fosse ali uma cura milagrosa para uma série de doenças e até para supostamente desintoxicadas vacinas. E várias outras histórias. E se cabe aqui também um registro inicial de um outro tipo de comunidade muito nociva que a gente encontrou nesse mapeamento, são as comunidades de revisionismo histórico. Então, são aquelas comunidades que negam, às vezes, a existência de vários aspectos graves da nossa sociedade, de momentos históricos, e outras que são explicitamente apoiadoras de Hitler, do nazismo. A gente tem diversas comunidades, infelizmente, brasileiras, em que propaganda nazista ali, abertamente, no Telegram, é divulgado cotidianamente. Então, a gente fala ali de uma série de frentes, mas eu acho que essas aqui acabam chocando mais, né? As de revisionismo histórico, de discurso de ódio, e também essas de antivacina que lucram com a tragédia alheia. Sem dúvida. Eu acho que são vários pontos aí a serem analisados. Outro que me chamou a atenção também foi conspiracionismo climático, já que a gente está vivendo esse momento de urgência climática com resultados muito práticos na vida das pessoas, né? Porque a gente está vivendo esse período de queimadas, seca muito intensa, e também dificuldades, inclusive, das pessoas que vivem próximos ou perto desses lugares, ou então também que são afetados de alguma forma por uma questão climática. Eu te pergunto, quais são os principais conteúdos que você analisou nessas comunidades? São notícias falsas? Que tipo de efeitos elas geram? Porque a gente sabe que, além do pânico, além da disseminação de notícias falsas, é muito nociva para a vida das pessoas, a gente tem efeitos que são gravíssimos, como, por exemplo, o 8 de janeiro, que acaba culminando em ações violentas, né? E a gente tem um exemplo prático muito forte de como isso tudo pode resultar em ações antidemocráticas. Gabriela, é muito pertinente você trazer essa provocação, porque, às vezes, quando a gente ouve falar sobre fake news, sobre desinformação, parece que é algo que fica só nas redes sociais. Mas você matou aqui a charada. Infelizmente, essas coisas saem das redes sociais e afetam as nossas vidas. Então, esse estudo, por exemplo, foi coletar esses conteúdos, essas publicações, desde 2016, de maio de 2016, até agora, agosto de 2024. Então, a gente está falando de oito anos de conteúdos coletados. E diversos são os conteúdos que são encontrados antes do 8 de janeiro, agitando para o 8 de janeiro. Então, a gente vê como essas comunidades, inclusive, a gente percebe agora, estudando elas, como elas fizeram parte do processo de mobilização até para a invasão aqui que a gente teve em Brasília. Então, isso reverbera na vida das pessoas. Só que eu dou um alerta aqui até esse exemplo das vacinas, até esse exemplo da monetização da mentira. Por trás de uma desinformação, com um D maiúsculo, a gente sempre tem alguém com algum interesse. Eu acho que é importante quem nos assiste, quem nos ouve, saber disso. Porque, às vezes, a gente acha que desinformação é aquilo que falou mal do nariz de um, da orelha de outro, da aparência de um terceiro. Mas desinformação é uma informação falsa, tirar ou tirada de contexto, e que tem a intenção de desinformar. Ou seja, alguém ganha alguma coisa com aquilo. Seja um ganho político, seja um ganho econômico. E, nesse caso, seja invasão de Brasília, ataques à democracia, diversos absurdos que a gente vê, são ganhos políticos. Mas, no caso, por exemplo, de vendas de medicamentos milagrosos, de curas milagrosas, a gente está falando de um ganho financeiro absurdo. Comunidades que vendem, por exemplo, a ideia de que a gente teria milhares de parasitas no organismo, dizendo, às vezes, que diabetes é causada por parasitas, dizendo que câncer é causada por parasitas. E aí, logo em seguida, aparece o quê? Um sabichão lá, vendendo uma solução milagrosa de um protocolo de desparasitação. Então, o mais grave que a gente encontra é que essas comunidades, além de elas ganharem dinheiro vendendo dióxido de cloro, vendendo protocolo de desparasitação, vendendo um monte de solução milagrosa, elas também estão gerando danos à saúde das pessoas. Porque, imagina, uma das soluções lá que eles colocam é a solução de dar três gotinhas de dióxido de cloro, cloro de limpeza industrial, para supostamente fazer um detox vacinal no seu organismo. Isso daqui vai gerar uma série de implicações na saúde da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, principalmente se ela consumir essas coisas ao longo prazo. Então, essa é a gravidade que a gente está falando, em situações em que estão ganhando dinheiro em cima da tragédia, em cima da saúde da outra pessoa. Mas, infelizmente, como você muito bem aqui trouxe, Gabriela, não acaba só nessa temática da saúde. A gente está vendo como essas comunidades, inclusive, são muito interrelacionadas. Então, um exemplo prático aqui para você, até para passar aqui a bola de volta para o diálogo, é como uma pessoa que entra, por exemplo, em uma comunidade de nova ordem mundial, desavisada, por inocência, sem nem muito saber o que vai ser dito lá, de repente, começa a receber uma série de conteúdos antivacinos. Aí, entra no grupo antivacino, começa a receber uma série de conteúdos terraplanistas. Entra no grupo terraplanista e, de repente, está sendo empurrado para grupos que levam a revisionismo histórico, discurso nazista, e uma série de outras radicalizações. Então, uma dinâmica que a gente percebe muito nessas comunidades, no caso do Telegram, é como elas são interrelacionadas. Entrou em uma, o risco de você receber conteúdo de todas as outras temáticas é absurdo. E, infelizmente, algumas são muito mais nocivas para a nossa democracia. Irgum, eu também quero perguntar, você falou a respeito de teorias conspiratórias anti-ciência. Eu acho que é fundamental porque vocês analisaram um período que diz respeito à Covid-19, que houve uma proliferação de notícias falsas, inclusive, que vinha do próprio governo federal, à época, do governo Bolsonaro, divulgando diversas teorias conspiratórias, anti-vacina, anti-ciência, sem fim. Então, esse fenômeno, eu queria entender também se foi fortalecido por discursos que vinham do governo federal, portanto, de uma instituição que deveria informar a população, como é que isso se replicava dentro dessas redes sociais. Gabriela, vou trazer duas informações aqui, então, para dialogar. A primeira, esse estudo, ele não foi, por exemplo, comparar com discursos de lideranças públicas, mas tem muitos estudos que fazem essa comparação e mostra que é evidente. Então, quando a gente tem uma autoridade pública, como um presidente da República, no caso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgando desinformação, desestimulando das pessoas não tomarem vacinas, tomarem cloroquina, ivermectina, claro que isso daqui reverbera para a legitimação, reverbera para as pessoas falarem, olha, o presidente está falando que eu posso fazer isso e que eu não devo fazer aquilo. As pessoas se sentem legitimadas para cair nesse tipo de discurso. Só que, voltando aqui para um segundo ponto, que é sobre o estudo, o que a gente viu na pandemia foi um pico das comunidades de teorias da conspiração. Se antes a gente tinha um volume ali de conteúdos, de alcance, muito restrito aos seus próprios grupos, a pandemia deu um crescimento, na média, de mil por cento do alcance do conteúdo e circulação dessas comunidades de teorias da conspiração na média. Então, a gente está falando de um alcance que foi multiplicado muitas vezes e que conseguiu, infelizmente, atingir mais pessoas. Claro, aqui cabe um monte de hipótese. Tinha gente que estava trancada em casa, às vezes estava impediada, caiu em um grupo e acabou entrando para a rede. Mas, infelizmente, também tem a malícia de quem ganha com isso. A pandemia foi um momento de desespero, foi um momento de incerteza, foi um momento de insegurança, as pessoas com medo do que poderia acontecer e aí tiveram pessoas que, a partir disso, começaram a ganhar dinheiro em cima. Então, várias pessoas que começaram a vender, inclusive, cada vez mais, produtos alternativos, dióxido de cloro, própria ivermectina, cloroquina, a partir dessas comunidades de Telegram. Então, isso que é o mais preocupante. A gente tem uma série de comunidades que vão monetizando, criando uma rede de afiliados e, de repente, começa a influenciar até mesmo eleições, começa a influenciar até mesmo a democracia. Eu quero perguntar também a respeito do período que vocês fizeram essa avaliação, porque o início foi em 2016, não é coincidência que seja o momento que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e, a partir dali, começaram a se replicar ou surgirem outras lideranças de extrema direita ao redor do mundo. O Jair Bolsonaro também, dois anos depois, foi eleito e isso, eu acredito que aqui no Brasil tem aumentado também a quantidade de comunidades, de teorias conspiratórias, esses grupos surgindo na internet. Como que é essa relação, Ergun, eu pergunto para você, como é que vocês observaram essa relação da extrema direita com o surgimento dessas comunidades mais consolidadas? Porque, claro, a gente sempre teve grupos, por exemplo, falando a respeito de OVNIs ou esoterismo, esse tipo de coisa, mas como é que isso se relaciona com a questão política e o crescimento da extrema direita a partir de 2016 com a eleição de Donald Trump? Perfeito. Um ponto que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar é que esse número de 2016 não foi por acaso. A gente foi raspando, raspando, raspando essas comunidades até o início delas e as primeiras publicações datam de maio de 2016, que coincidentemente ou não foi o mesmo período até do processo ali de impeachment da presidente Dilma, de explosão política que a gente teve ali de discussão, do radicalismo também da extrema direita no país. Então, eu acho que vale também citar qual foi essa primeira comunidade, que até nem está no estudo, foi uma reflexão que foi mais decorrente ali do dia a dia, mas que na atoa a primeira comunidade de teoria da conspiração que a gente tem infelizmente nessas redes, ela é a tal do Olavo de Carvalho tem razão. Então, a gente está falando do guru do conspiracionismo internacional até, que importou isso muito para o Brasil, dando ali a entrada para todas essas outras comunidades que foram se consolidando a partir dessas primeiras que surgiram ali em maio de 2016. Agora, sobre a extrema direita, é muito peculiar olhar, o nosso estudo não pega exatamente essa métrica, esse dado, acho que vale a gente fazer isso inclusive para próximas rodadas, mas é recorrente a quantidade de propaganda política, ainda mais em período eleitoral, divulgando candidatos até de extrema direita nessas comunidades. Então, agora mesmo, surgem diversas teorias da conspiração que se dividem na polarizada a eleição de São Paulo, que ficou nacionalizada, todo mundo no Brasil está falando da eleição de São Paulo, na maioria dessas comunidades. Então, a gente vê lá pessoas se dividindo em quem apoiar, se segue, por exemplo, a orientação de Jair Bolsonaro se torna ali para apoiar, por exemplo, o Marçal. Então, de fato, essas comunidades acabam servindo como um palco organizado para esses momentos oportunos para as eleições, em que a extrema direita, que já é organizada em vários lugares, acaba contando também com essas comunidades. E aí eu reforço o número, 2 milhões e 300 mil usuários não é pouca coisa, a gente está falando de 1 a cada 100 brasileiros, a gente está falando ali de 1% da população brasileira de alguma forma envolvida nessas comunidades que reforço, é a ponta do iceberg, sem contar muitas outras que são fechadas, sigilosas, ou que uma pessoa pega um conteúdo ali e manda, por exemplo, no grupo da família. Então, a ponta do iceberg já é uma rede ultra organizada que a gente tem a disseminação desses conteúdos. E se me permite trazer um dado aqui também, já que a gente está falando do radicalismo, da extrema direita e tudo mais, só as comunidades de discurso de ódio que vão a essas nazistas mesmo, de propaganda nazista, de livro nazista, de tudo mais, a gente está falando de mais de 34 mil usuários nessas comunidades brasileiras, que estão dispersos em várias regiões do Brasil e a gente está falando ali de mais de 300 mil publicações acumuladas entre livros que eles compartilham divulgando o nazismo, entre publicações de vídeos, de filmes, de trechos elogiando Hitler, por exemplo. Então, são conteúdos muito nocivos e a isso reforça, Gabriela, passando até a provocação de volta, o quanto a gente precisa de uma legislação brasileira, como é o caso do PL 2630 de 2020, o chamado PL das fake news, para poder lidar com a condição que a gente tem na internet. Porque hoje a gente tem isso, por exemplo, no Telegram e o Telegram é uma plataforma que se nega, por exemplo, a encaminhar uma série de pedidos da justiça brasileira, se nega a entregar dados de usuários que estão praticando crimes no ambiente digital. Então, a fragilidade que a gente tem de legislação infelizmente resulta nessas comunidades cada vez mais crescendo, 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 depois resulta em crimes praticados fora das redes sociais também. É fundamental essa sua fala. Eu até, a gente está falando aqui, claro, de grupos que interagem dentro do Telegram. Mas se a gente fosse olhar, por exemplo, para outras plataformas como o X, que foi mudando, extinguindo, por exemplo, grupos de trabalho dentro do próprio X que faziam a verificação de informações. Então, foi dando margem e espaço para que teorias da conspiração, notícias falsas, conteúdos de ódio também, estivessem ali em maior quantidade. Eu imagino que a gente ia ficar ainda mais chocado. Já são números muito alarmantes que você traz, mas eu imagino que também olhando para outras plataformas, isso se dê ainda com mais intensidade. Ergon, outro ponto que eu queria aqui trazer para você é sobre como esses conteúdos se intensificam mais em determinados períodos. Depois eu quero até passar aqui para falar um pouco mais especificamente sobre o Brasil, mas eu acredito que em alguns momentos, até pelo que eu vi do estudo, as pessoas acabem compartilhando mais notícias, notícias não, na verdade, mas conteúdos falsos e interagindo mais nesses grupos em alguns momentos específicos. E pelo que eu li, o momento da Covid, por exemplo, foi um deles, as teorias conspiratórias vinham com mais força. O que você observou que você acha que vale a pena compartilhar com a gente de períodos, talvez, históricos, nesses momentos, períodos eleitorais, que você acha que vale a pena observar ali com cautela justamente porque em momentos como esses, as pessoas costumam compartilhar mais conteúdos desse tipo. Perfeito. Se me permite trazer aqui duas reflexões também. Uma é essa, sobre os períodos. Então, obviamente, a pandemia, como você muito bem colocou, foi um pico que a gente teve ali dessas publicações, desses conteúdos, das comunidades crescendo. Mas o período eleitoral também, ele tem uma marca. a cada momento de eleições, a gente tem um crescimento enorme dessas publicações. Então, isso é que traz um alerta para a sociedade do quanto é necessário, por exemplo, a gente está o triplo, o quádruplo atento nesses momentos. Mas mais do que isso, Gabriela, não só individualizando a solução, mas trazendo também para uma solução mais coletiva, é necessário que a justiça eleitoral, inclusive, tenha um grau de atenção cada vez mais ágil para o que acontece no ambiente digital. Hoje, o rito processual da justiça eleitoral geralmente é tentar não interromper muito ali no processo eleitoral, porque se preocupa até de não atrapalhar, de não enviesar, mas a preocupação que a gente tem tido muito na sociedade civil, nos institutos de pesquisa e nos grupos de estudo é o quanto, às vezes, essa preocupação da justiça de não atrapalhar o processo eleitoral é o que acaba até dando brecha para essas comunidades, enfim, continuarem ali compartilhando ódio. Haja visto o reforço do próprio caso de São Paulo, em que a gente teve uma série de denúncias de comunidades no ambiente digital ali fazendo propaganda para o próprio Pablo Marçal, com o adolescente, segundo ele próprio dizendo, fazendo corte para ele em um leilão ali numa competição de anúncios. Então, a dinâmica do ambiente digital tem demandado cada vez mais uma agilidade até da justiça eleitoral e é por isso que é necessário a gente provocar a justiça eleitoral da forma mais fraterna possível, obviamente, não como eles fazem atacando as instituições, mas provocando com dados, com evidências e mostrando a necessidade de a gente ter uma resposta cada vez mais ágil, porque senão a gente fica à mercê. Mas em paralelo a isso, obviamente, o segundo ponto, tem esses momentos de picos, de mais publicações, eleições, pandemia, mas da mesma forma também, as comunidades que monetizam a mentira, que são os antivarques, que são essas comunidades de vendas de medicamentos alternativos, que são várias comunidades, a gente tem até venda de maquete nas comunidades de terra plana, por exemplo. Então, de alguma forma, eles aprendem a monetizar as teorias da conspiração para poder fazer até como fonte de renda de quem organiza essas comunidades. E aí, isso daqui não é tão sazonal assim, é contínuo. A venda de dióxido de cloro, por exemplo, como medicamento milagroso, acontecia antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. E isso daqui é muito grave, porque a gente está falando de algo que é comprovadamente nocivo à saúde humana e mesmo assim continua sendo vendido como medicamento milagroso. A gente tem muitos esforços, inclusive hoje, do governo federal, da própria justiça brasileira, que estão enfrentando isso, estão, inclusive, processando quem faz ali lucro indevido em cima disso, mas ainda assim é um alerta. Acho que a gente precisa provocar até a própria mídia, a própria imprensa, do quanto, por trás da desinformação, que às vezes a gente acha que é algo ali só restrito da guerra de narrativa, da disputa virtual, tem gente ganhando dinheiro. porque quem está na ponta, desesperado, às vezes com algum problema de saúde, às vezes com uma depressão, às vezes com um filho que teve um diagnóstico de autismo, acaba caindo em ladainha de gente oportunista que está querendo vender essas soluções milagrosas para tirar autismo das pessoas, para tirar HIV das pessoas, para tirar câncer das pessoas. Então, é grave, porque aquela história que a gente ouvia do andarilho que vendia poção mágica na Idade Média, enganando as pessoas, agora é via internet. Você aperta um botão e você acaba recebendo aquilo na sua casa com a mentira engarrafada. Muito boa essa sua fala, Ergon, porque é isso, a gente precisa de ações coordenadas. Você fala da justiça eleitoral, a gente está enfrentando um processo como esse já faz muito tempo e a gente não está sabendo a contento, a gente não está tendo ações de enfrentamento a contento formulação de políticas para conter a quantidade de desinformação e também inteligência artificial, fake news, pessoas lucrando, ganhando dinheiro com a produção de notícias falsas durante o período eleitoral. Então, tudo isso que você fala é fundamental. Para a gente fechar, eu queria te perguntar sobre, especificamente, comportamento dessas comunidades no Brasil. Então, o que você percebe em relação a conteúdos falsos que são mais replicados nas comunidades brasileiras do que outras, por exemplo, em outros lugares, outras culturas, outros comportamentos também em relação à política? Olha, perfeito. É engraçado porque é muito interconectado até a nível global. As narrativas que a gente tem visto são importadas, basicamente, das narrativas dos Estados Unidos, que são as narrativas de nova ordem mundial, de globalismo, de cultura woke, são vários termos que, inclusive, usam lá nos Estados Unidos da América, que são essas grandes marcas das comunidades de teorias da conspiração. Mas é peculiar notar como que o Brasil, que tinha um histórico de taxa de cobertura vacinal de 97%, durante uma pandemia, cai, por causa, inclusive, muito ali da motivação do discurso das comunidades, etc., para um patamar de 1987 de cobertura vacinal, a gente, infelizmente, tem avançado ali para comunidades cada vez mais radicalizadas nesses medicamentos alternativos, nessas práticas alternativas. Então, eu não posso aqui te destacar uma que seja destaque no Brasil, porque, na verdade, é o oposto. A gente está muito alinhado à narrativa internacional, seja de comunidade de nova ordem mundial, seja de medicamento alternativo, e é isso daqui que é mais frustrante, porque a gente percebe o quanto a gente só está importando um modelo de teoria da conspiração e tem gente ganhando dinheiro com isso. Então, o mais preocupante é como isso, no fim das contas, Gabriela, se conecta para coisas específicas para a política brasileira. Por que é isso? A pessoa que entra numa comunidade acreditando que existe uma ordem globalista, uma nova ordem mundial, que quer implementar a agenda 2030 com um plano comunista maléfico, é a pessoa que, lá na frente, quando tem uma convocação, é a primeira a estar disposta, por exemplo, para ir para um 8 de janeiro e invadir a sede do governo, achando que aquilo é um chamado divino para poder tirar os que estão fazendo a conspiração global do poder maléfico. Então, é muito curioso, porque a gente vê, no caso brasileiro, tal como foi a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, muito marcada por teorias da conspiração, até nas vestimentas de quem invadiu o Capitólio, tinha aquele cara com chifre, tinha gente falando de Key Anon, tinha gente falando de globalismo, a gente vê isso também no Brasil, pessoas que utilizam dessa narrativa para mobilizar pessoas para o radicalismo, para a polarização política e para a extrema direita, que infelizmente tem levado esses caminhos como a gente vê nas eleições brasileiras. É isso. Ergon Kugler, quero muito agradecer a sua presença aqui e também agradecer pelo seu trabalho. É fundamental a gente ter uma pesquisa e a gente possa analisar o que está acontecendo para que a gente possa formular, não só como instituições, mas também como sociedade civil, um enfrentamento, entender o contexto, os fenômenos que estão acontecendo e saber que a gente está importando, até porque a extrema direita está muito alinhada no mundo todo, saber como tudo isso está acontecendo é importantíssimo para a gente poder ter um enfrentamento a tudo. Obrigada, um abraço e até uma próxima. Obrigado, Gabriela, sempre à disposição e já dou um spoiler aqui que vai ter uma fase 2, a gente vai olhar para o contexto latino-americano em detalhe os países, então fica aí à disposição também para o ICL e para novas oportunidades. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho e muito bom e parabéns pelo trabalho do ICL que tem sido tão necessário para a democracia brasileira. Obrigada, Ergon. Eu já vou te convidar então para voltar para o Em Detalhes também quando essa fase 2 foi divulgada, já está aqui marcado o seu convite para voltar aqui. Obrigada, até mais. Perfeito, muito obrigado, abraço. Até. O Ergon Kugler que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBIST, e também fez a formulação, o levantamento, esse mapeamento que foi encabeçado por ele a respeito dessas comunidades de teorias da conspiração no Telegram. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, sempre lembrando que o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã de segunda a sexta-feira. Agora você fica com o Mercado Investimentos na sequência tem Rolê ICL e 6h da noite tem ICL Notícias segunda edição. A gente está todos os dias também disponível com um episódio do dia nas plataformas de áudio que você pode ouvir quando for mais conveniente para você, lavando uma louça, arrumando a casa, enfim, quando você puder. Estamos aqui todos os dias trazendo informações mais aprofundadas para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo. Obrigada e até a próxima. Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro. domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula. E você deveria participar com a sua família toda junto. Clica no link aqui embaixo e participa dessa aula com a gente. Ninguém pode perder essa oportunidade.